Bom, gente, boa tarde. Vamos, logo aqui, sem perder muito tempo, iniciar a parte de cinemática da partícula fluida. Eu disse que ia começar com os exercícios de navia Stokes, mas eu vou inverter para que ninguém perca. O pessoal que chega um pouco atrasado não perca o exercício de navia Stokes. Então, vou falar sobre cinemática da partícula fluida primeiro, tá? Então, deixa eu apresentar aqui. A tela inteira. Ok. Estão visualizando, né? Mesma coisa, tá? Se precisar interromper, abre o microfone aí para poder ouvir aqui. Bom, A gente está estudando a análise diferencial, portanto, o que a gente quer é entender como é que funciona o deslocamento, ou o fluxo, ou o comportamento das partículas de fluido. O que eu quero entender é coisas pontuais. Eu não quero ver o fluxo completo. Se eu quisesse o fluxo completo, eu olhava pela análise integral, certo? Então, a gente fez conservação da massa e viu como é que chega na conservação do momento ontem. Mas, às vezes, eu quero saber como é que se comporta a partícula fluida do ponto de vista de cinemática. Como é o seu movimento? Quais são os tipos de movimento que ela pode realizar? Então, para a gente estudar isso, né? A gente precisa entender que toda partícula fluida está inserida dentro de um campo de velocidade que pode variar com a posição e com o tempo, certo? Então, descrever esse movimento das partículas requer descrever dentro de um sistema de coordenadas cartesianas, XYZ, e também variando com o tempo. Ok? Então, basicamente, muitas vezes eu quero saber como é que se comporta a aceleração do fluido, né? Entender velocidade é entender a aceleração. Então, o que eu quero saber é como uma partícula fluida se movimenta. Existem várias formas de movimento, mas se você imaginar um elemento diferencial, né? Ele pode se movimentar de quatro formas diferentes, certo? Quais são essas quatro formas? Primeiro, a translação, certo? O que é a translação? Você pega um objeto, uma partícula fluida qualquer, e ela se movimenta no espaço sem girar sobre o seu próprio eixo ou sem se deformar, certo? Então, é como se você fosse uma partícula fluida, saísse da sua casa para ir na padaria comprar pão, você segue uma linha reta e volta, né? Então, você se transladou. Você não foi girando no seu eixo e nem foi se deformando para chegar lá, certo? Isso seria a translação. Esse movimento vocês já conhecem, né? Um outro movimento é a rotação. Seria, imagine o mesmo trajeto, só que agora você ia dando voltas em torno do seu próprio eixo, como uma bailarina, né? Ou se fazendo movimentação, girando em torno do seu próprio eixo. Esses dois movimentos, translação e rotação, vocês conhecem bem quando a gente fala do planeta Terra, né? O planeta Terra, ele translada, ou seja, ele gira em torno do Sol, então tem um ponto de referência fora do seu próprio corpo e ele vai se movimentando em relação a esse ponto de referência. E a rotação, ele gira em torno do seu próprio eixo, então você escolhe um eixo central no seu corpo e vê a movimentação em torno desse eixo, certo? Essa é a diferença entre translação e rotação. A deformação angular é aquela em que você tem uma mudança nos ângulos do objeto, ou seja, se o meu fluido fosse, imagina, uma partícula cúbica e de repente ela se torna uma partícula com um formato mais trapezoidal, mudou os ângulos dentro da sua estrutura. Então essa é a deformação angular. A deformação linear é quando você comprime ou alonga, certo? Então você muda o comprimento da sua partícula, mas não mudam os ângulos que continuam de 90 graus, por exemplo, ok? Para eu estudar cada um deles, eu vou ter que entender o seguinte, para a translação, o que me interessa é a variação da velocidade linear, certo? Então a taxa de translação pode ser entendida como a taxa de deslocamento em torno de uma referência externa ao seu corpo. A deformação linear refere-se à partícula que se deforma linearmente em cada direção, sem mudar o ângulo entre as suas direções, certo? Então é alongar e comprimir. Alongar e comprimir, certo? Outra explicação aqui é a rotação. A rotação depende da variação da velocidade angular, refere-se ao deslocamento angular de uma partícula fluida em relação ao seu eixo. E a deformação angular é aquela em que você tem mudança nos ângulos em que a partícula fluida forma entre suas estruturas a partir de efeitos de cisalhamento, aquele efeito tangencial, certo? Então basicamente a deformação linear se dá por efeitos normais, pressão, e a deformação angular por efeitos tangenciais, cisalhamento, certo? Então a translação, a gente já viu, essa figura mostra bem o que é translação, o que é rotação, né? Translação, você gira em torno de um referencial externo a você, no caso a partícula se movimenta de um ponto a outro. E rotação, ela gira em torno dela mesma. Você consegue visualizar a rotação, por exemplo, quando você tem uma pia cheia de água e você tira o seu tampão lá do seu, da sua saída, né? E ele começa a girar, 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 certo? Em torno de, em torno de um eixo, né? Então aquilo ali acaba formando um vórtice, ok? Então no caso da translação, para identificar, a gente viu que era velocidade linear, então eu tenho que pegar a velocidade num ponto inicial dada pelas referências x, y, z e t e agora eu pego no instante t mais dt e aí eu vou ter uma nova posição, x mais dx, y mais dy, z mais dz. Além, claro, do próprio t mais dt que já foi alterado porque eu tive um aumento de tempo. Minha velocidade poderá ser descrita com essa equação aqui, ó. Derivada de v, dx, vezes dx e assim por diante. dv, dy, dy, dv, dz, dz e assim por diante, tá? dv, dz, dv, dt, dt. Essa equação, se você derivar essa equação com relação ao tempo, certo? Você vai ter a aceleração, ok? Então, aqui você tem, ó, dx, dt. dx, dt nada mais é do que a nova velocidade, né? É derivada do espaço com relação ao tempo, assim como dy, dt e dz, dt, certo? Só que aí eu pego dx, dt, x é a derivada na direção u, né? Na direção x, portanto u. Então, tá aqui, ó. dv, dx, vezes u, dv, dy, vezes v, dv, dz, vezes w. Certo? Como eu tenho o dv, dt, já vinha, né? De antes, então eu passo a ter um divergente da velocidade com relação ao tempo, porque tem a derivada com o tempo e as derivadas com x, y, z multiplicadas pelas componentes u, v e w, certo? Esse é o divergente, a gente já falou dele ontem. Então, isso me dá a aceleração, certo? Lembrando que a aceleração local é referente às mudanças temporais, e a aceleração convectiva é referente às mudanças de posição das partículas. Então, somando as duas, eu tenho a aceleração global. A local tem a ver com o tempo e a aceleração convectiva tem a ver com a posição. Aqui está a equação de translação para a aceleração nas três dimensões, certo? Se for tridimensional, o escoamento veja aqui a... como é que chama? O tempo. Por quê? Porque esse escoamento é permanente. Deixa eu autorizar aqui. Esse escoamento é permanente. Então, você tem derivada com o tempo igual a zero, certo? Então, o divergente passa a ser apenas as diferenciais nas posições. E aqui eu tenho o escoamento bidimensional mais transiente, não permanente. Então, eu mantenho o T. E aqui, unidimensional e transiente. Mantenho também a derivada com o tempo, certo? Então, aqui eu tenho a equação agora destrinchada para todas as... todas as coordenadas cartesianas. X, Y, Z, certo? Então, a aceleração em X será a derivada da velocidade... da componente da velocidade em X por T mais a derivada da componente da velocidade em X vezes essa componente derivada da componente da velocidade em X por Y vezes a componente em Y mais a derivada da componente X em Z vezes a componente em Z. E assim por diante você descreve tudo isso. Somando os três você tem a aceleração total da sua partícula fluida. Então, olha só para a gente entender como é que usa isso aí tem esse exercício que está lá no Fox que ele diz o seguinte considera o escoamento bidimensional em regime permanente e incompressível através do canal plano convergente mostrado. Está aí a figura. A velocidade sobre a linha de centro horizontal eixo X é dada por V igual a V1 que multiplica Então, 1 mais X sobre L e só tem U determina uma expressão para a aceleração da partícula movendo-se ao longo da linha de centro usando o método euleriano e o método lagrangiano depois avalia a aceleração quando a partícula estiver no início e no final do canal Então, veja só o que é o método euleriano? É o método que usa a derivada a equação diferencial a diferencial o método lagrangiano é o método que usa a integral a equação integral Certo? O que é que ele manda calcular com os dois? Para você comparar Veja, o que é que eu quero aqui? Estudar o comportamento da partícula de fluido A aceleração de uma determinada partícula Então, eu vou comparar se é melhor usar método diferencial ou método integral Para a gente não gastar muito tempo digitando tudo essa questão está lá no Fox eu vou puxar ela aqui exemplo 5.5 Certo? Do Fox E se você pegar a sétima edição eu não lembro se nas outras mas eu acho nas outras também é o 5.5 Certo? Então, basicamente esse aqui é o mesmo problema a gente só trouxe ele Eu vou usar aqui o Fox porque vocês podem inclusive depois olhar mas se tiver dúvida vocês vão parando aí que eu vou explicando ele disse no problema que a velocidade era V1 1 mais X sobre L I então ele só tem componente na direção X só U certo? Aí eu vou usar os dois métodos vou começar pelo método Euleriano que é o método da diferencial lá a gente acabou de ver que a aceleração da partícula era resultado dessa equação aqui o divergente da velocidade com o tempo que é dado por U dvdx mais V dvdy mais W dvdz mais dvdt só que o escoamento é permanente certo? se o escoamento é permanente sim, claro aqui embaixo eu estou escrevendo ele na posição X na direção X aí onde tem o V eu estou pegando agora a aceleração só em X tá? deixa eu colocar aqui mais alto então eu partir dessa equação pra cá estou pegando a aceleração só em X então onde tem o V com o vetor V eu pego só a componente U tá vendo? aí veja só o escoamento é permanente então dvdt é zero também vimos que a velocidade só tem componente em U então as componentes V e W são iguais a zero certo? então veja esse segundo termo vai sumir esse segundo termo aqui vai sumir porque V é zero esse terceiro termo vai sumir porque W é zero e esse último termo aqui vai sumir porque o escoamento é permanente então minha equação vai resultar em du dt é igual a U du dx só que U é dado aqui tá até faltando um V1 tá? no livro ficou faltando tá errado aqui é V1 1 mais X sobre L então V1 1 mais X sobre L esse é U e o du dx é a derivada de V1 1 mais X sobre L quando você deriva V1 fica constante dá zero V1 X sobre L vai dar V1 sobre L tá aqui V1 sobre L então minha aceleração é dada por V1 ao quadrado sobre L que multiplica 1 mais X sobre L certo? é só a reorganização matemática disso aqui ou seja achei a aceleração direto né? apliquei já achei direto veja o método lagrangeando o que é que você precisa fazer que é o método usando a integral como ele deu a componente da velocidade U eu sei que U é a derivada da posição com o tempo então vou separar essa equação colocando dt pra cá e esse 1 mais XP sobre L pra baixo certo? e integrando com os seguintes limites no ponto T igual a zero XP também é igual a zero a posição inicial está lá na figura certo? então eu tenho aqui a figura está aqui do lado no ponto X igual a zero né? T igual a zero X igual a zero no ponto T igual T máximo X2 vai ser igual a L certo? então fazendo essas usando essas informações eu vou aqui partir pra essa integral de zero a XP DXP 1 mais XP sobre L e de zero a T aqui está aparecendo 1 mais é T de V1 DT certo? integrando vai me dar L LN disso aqui certo? então eu posso reorganizar né? esse termo aqui pra escrever XP como função tá vendo? de V e de L problema é que eu quero a aceleração como eu tenho a posição eu tenho que derivar duas vezes pra chegar na aceleração foi o que ele fez aqui ó derivou a primeira achou a velocidade derivou a segunda achou a aceleração certo? depois que você acha essa aceleração ela tá em T então eu tenho que achar o que é que acontece com a aceleração quando X igual a zero e X igual a L então eu vou achar quanto vale a aceleração em X igual a zero quanto vale a aceleração em X igual a L pra só aí poder usar o tempo quando X é igual a zero quando X igual a L e finalmente chegar nos mesmos resultados tá? lá em cima a gente vai ter aqui é pelo método é eu leriano ó V1 ao quadrado sobre L 2V1 ao quadrado sobre L e aqui pelo método lagrangiano ó tá vendo? eu tive que substituir do tempo quando X é igual a zero da L sobre V1 e jogo aqui pra achar a aceleração mesma coisa quando o tempo o tempo quando X igual a L vai dar L sobre V1 Ln de 2 trago pra cá pra poder substituir na aceleração isso vai me dar também os mesmos resultados óbvio tem que dar o mesmo resultado né? mas essa questão ela é pra mostrar como quando eu quero saber quando eu tenho interesse no comportamento das partículas o método diferencial é muito mais simples do que o método integral eu precisei apenas substituir na equação da aceleração tá aqui na equação da aceleração as componentes as derivadas das componentes com relação a X Y Z já no método lagrangiano eu teria que calcular pela integral com o tempo depois substituir o tempo desculpa substituir o tempo certo? pra achar a posição e a aceleração que eu quero nesse problema certo? então como ele diz aqui mesmo esse método ilustra o uso dos esse problema mostra o uso dos métodos euleriano e lagrangiano pra descrever o movimento de uma partícula certo? então sempre que você pegar um problema que seja descrever o movimento de uma partícula procure trabalhar com o método diferencial é muito mais fácil do que o método integral certo? alguma dúvida? alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre esses passos que eu fiz aqui? não não né? bom então vamos seguindo um outro movimento que a gente precisa estudar é a deformação linear né? aqui tem uma ginasta esticando a fita né? mostrando uma deformação linear de objetos sólidos mas eu quero estudar a deformação linear de objetos de fluidos né? não objetos de fluidos então aqui ó primeiro a regra pra deformação linear é que os ângulos né? tem que permanecer retos então os lados do prisma é que vão mudar é como se você imaginasse um cubo que ele pode aumentar ou diminuir de tamanho mas os seus ângulos permanecem inalterados certo? então se você fizer a mesma lógica que a gente fez antes aplicando o delta né? do limite da variação da posição com o tempo tal isso aqui eu não vou usar tempo fazendo mostrando a vocês o que é limite porque isso aqui é lá de cálculo 1 então aqui ó eu vou chegar fazendo a meu delta né? o meu delta que é o aumento do espaço ou a diminuição do espaço de alongamento e compressão será a derivada da componente da velocidade naquela direção por x que é a posição certo? então aplicando esses limites para todas as direções x, y, z certo? eu vou chegar nesse delta x é del u del x delta y é del v del y delta z é del w del z somando as três eu tenho o aumento ou a diminuição ou seja a deformação linear em cada uma das direções né? e quando você soma as três você tem a taxa de dilatação do volume certo? dilatação porque pode ser dilatação ou compressão mas a gente chama de dilatação então você tem na direção x pode aumentar na direção y pode aumentar na direção z pode aumentar ou diminuir né? então essa mudança de tamanho sem mudar os ângulos é chamada de taxa de dilatação volumétrica e ela é dada simplesmente por essa equação aqui ó deriva a componente de x em x deriva a componente de y em y deriva a componente de z em z soma tudo isso tem que dar um valor esse valor é a taxa de dilatação volumétrica né? o quanto sua partícula pode dilatar ou não só pra lembrar esse operador aqui é o operador nabla né? que é a decomposição por cada uma das componentes outra outra forma de movimento é a rotação certo? a rotação ela vai estudar nesse caso a mudança de posição em relação a um eixo coordenado interno à partícula então é na verdade é a velocidade da a medida da velocidade angular eu tenho a velocidade linear pra translação e a velocidade angular para o meu pra minha rotação são as duas grandezas que a gente quer comparar certo? para a rotação eu vou ter que trabalhar não com a velocidade linear mas sim com a velocidade angular que é dada pela componente x da velocidade angular vezes i mais a componente y da velocidade angular vezes j mais a componente z da velocidade angular vezes k é uma grandeza vetorial que representa a taxa de rotação média de duas retas isso aqui a gente eu não vou desenvolver também mas isso aqui vocês viram ou deveriam ter visto lá em geometria analítica e em algebra linear você pega duas retas e vê a rotação entre elas a mudança de ângulo entre elas é dada pelo produto vetorial não sei se vocês vão lembrar o vetor que descreve o ângulo entre essas duas retas é um vetor normal aos dois não sei se vocês lembram disso o produto vetorial de duas retas por exemplo é um vetor que é ortogonal a esses dois formando assim o vetor perpendicular o plano formado por esses dois vetores originais então o que a gente vai fazer aqui é isso eu também não vou usar meu tempo aqui com vocês fazendo esses limites mas basicamente o que eu quero fazer é o que vocês já viram lá em geometria analítica em algebra linear vou aplicar na forma de limites e vou chegar a minha equação certo de rotação os passos depois quem quiser olhar com mais calma eu vou chegar na minha equação de rotação que tem a ver por exemplo nesse caso aqui eu estou olhando só na posição z é um meio da derivada de v com relação a x menos a derivada de u com relação a y certo quando você pega as outras as outras várias velocidades angulares em x e em y você tem as três aí e somando tudo você tem a sua velocidade a sua velocidade não desculpa a intensidade de rotação velocidade angular me dá a intensidade de rotação do meu é do meu da minha mudança de posição da partícula em relação ao seu próprio eixo esse w que é um meio disso aí tudinho né que é aqui ó um meio de nabla vetorial v é conhecido como rotacional certo e aí o valor do rotacional me dá uma ideia da rotacionalidade desse dessa partícula fluida se ela pode rotacionar mais menos né e assim por diante não é fácil gravar essa equação vocês estão vendo aí né d w d y tem uma regra tá na direção i veja que você tem a componente w a componente v ou seja a componente x não aparece aí u e elas estão derivadas sempre em relação a outra grandeza por exemplo w é na direção z tá derivado com relação a y v na direção y tá derivado com relação a z certo e você ainda tem que fazer uma rotação u v w pra ver quem é positivo e quem é negativo mas tem um jeito mais fácil de você gravar isso aí é voltar lá pra sua álgebra linear pra lembrar que o produto vetorial quer dizer geometria analítica né pra lembrar que o produto vetorial ele pode ser obtido por essa matriz aí ó i j k na primeira linha derivada com relação a x derivada com relação a y derivada com relação a z na segunda linha u v w na terceira linha faça esse determinante e você vai chegar nessa equação aqui de cima quer ver vamos só começar aqui ó por exemplo i d w dy tá aqui ó o outro i vai ser i d z v tá aqui ó negativo certo j j d z e u tá aqui ó d u d z j d x e w né tá aqui vocês bom como vocês fazem o determinante é com vocês tem gente que tem que copiar aqui do lado pra fazer eu faço aqui dentro mesmo tem uma regrinha que eu uso mas aí eu não vou mexer na regra que vocês já já passaram lá por geometria analítica por álgebra já sabem fazer isso aí não vou mexer na regra de vocês não tá certo então é usando essa matriz aqui você pode chegar nessa mesma equação sem nenhuma dificuldade então fica mais fácil eu sei os dois vetores eu sei o vetor que eu quero verificar né as componentes u, v e w se ele é rotacional ou não coloco i, j, k derivado de x, derivado de y, derivado de z e os componentes u, v e w faço o meu determinante o meu determinante multiplicado por meio vai me dar o meu rotacional certo lembrando que esse determinante dá um vetor cuidado tá i, j, k não pode somar i com j e j com k então quando você tiver o esse resultado né do rotacional for zero significa que o seu escoamento é irrotacional certo basicamente é isso ok então vamos lá e uma coisa importante a característica viscosa de um escoamento induz necessariamente a ocorrência de rotação das partículas por quê? porque você tem uma partícula em contato com a outra quando elas se tocam né ela tende a passar movimento de uma pra outra e isso vai fazer ela girar dentro do seu próprio eixo certo então naturalmente a rotação ocorre né deformação angular aí é o contrário da deformação linear certo contrário não é assim deformação linear não muda os ângulos a deformação angular por sua vez muda os ângulos altera os ângulos originais de uma partícula fluida certo de novo aí agora eu preciso verificar o que é que essa taxa de deformação provoca no fluido então ela é definida como metade da taxa de diminuição do ângulo entre duas retas inicialmente paralelas que se cruzam num ponto então você vai aplicar de novo os mesmos conceitos que a gente viu usando geometria você vai verificar que a variação de gama com o tempo é a variação de alfa com o tempo e de mais beta com o tempo certa variação dos ângulos que se formam quando você tem essa variação essa deformação essa distorção angular fazendo os limites aplicando isso aqui também é coisa de matemática lá do primeiro ano então não vou parar pra fazer isso agora com vocês aplicando eu vou chegar na seguinte equação o meu alfa e o meu t vão estar relacionados na verdade olhando por geometria a derivada da velocidade da componente y em relação a x mais a derivada da componente x com relação a y certo? quando você constrói isso para as três dimensões os três planos né xz, yz e xy você tem essas três equações aqui então você só precisa somar todas elas na verdade a gente já viu que para fluidos newtonianos a tensão está relacionada com a taxa de deformação angular pela viscosidade né tal é igual a mi du dy só para lembrar que a gente já viu essa deformação angular só que para uma dimensão certo? e aqui eu estou trabalhando agora para três dimensões lembra que a gente quando aplicou a equação do navio Stokes teve uma hora que a gente teve que fazer a tensão do cisalhamento em três dimensões e aparecia dois termos vem daqui tá? que aí é o que ele diz aqui né chegou nas famosas equações navio Stokes bom, para a gente entender como é que a gente usa isso aí vamos pegar aqui dois probleminhas certo? então a primeira questão os três componentes do vetor velocidade de um escoamento são u igual a x2 mais y2 mais z2 v igual a xy mais yz mais z ao quadrado e w menos 3xz menos z ao quadrado sobre 2 mais 4 ele manda determinar a taxa de dilatação volumétrica e interpretar o resultado e depois determinar a expressão do vetor rotação e verificar se esse escoamento é rotacional ou não certo? então como é que você vai fazer? bom, primeiro você vai precisar anotar os valores aí vocês podem fazer isso anotar as as componentes né u x2 mais y2 mais z2 v xy mais yz mais z ao quadrado e w igual a menos 3xz menos z ao quadrado sobre 2 mais 4 certo? eu anotei aqui espero que eu vou dar mais 30 segundinhos aí para quem não anotou certo? então anotem porque vocês vão precisar dessa informação para resolver o problema e eu vou ter que ir para outra tela né ok pronto? podemos seguir bom uma vez que eu tenho essas informações veja eu quero verificar a taxa de dilatação volumétrica e se o escoamento é rotacional ou não então para a taxa de dilatação volumétrica eu já sei a equação mas vou botar lá na tela para vocês certo? que é esta aqui taxa de dilatação volumétrica é só derivar componente u com relação a x v com relação a y e w com relação a z e somar certo? então façam isso aí vocês tem já os três vetores derive u com relação a x derive v com relação a y e derive w com relação a z e aí veja aí quanto é que dá o resultado e me diga aí por favor e aí e aí e aí e aí Obrigado. E aí? Deu zero, né? Espero que outras pessoas também tenham feito e também tenham dado zero. Realmente dá zero, porque a derivada do primeiro vai dar 2x, a segunda vai dar x mais z, e a terceira menos 3x menos z. Essa soma dá zero. Qual o significado da taxa de dilatação volumétrica ser igual a zero? Que não existe variação de volume. Perfeito. Não há variação de volume na minha partícula fluida. Ela pode se movimentar de translação, de rotação, e até pode sofrer deformação angular. Mas não poderá ter seu volume alterado com essas componentes de velocidade que você está vendo aí. Certo? Então vamos para a próxima. É o rotacional. O rotacional é calculado... Cadê a tela do rotacional? É essa aqui. Está aqui, ó. O rotacional é calculado por isso aqui. Certo? Vocês têm de novo aí as suas componentes. Então, por favor, calculem quanto vai dar esse rotacional. W é igual a 1 meio, e aí segue. Certo? Certo? E aí Obrigado. 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 Para verificar se o instrumento é rotacional ou não, basta verificar se esse rotacional é igual a zero. Pelo que vocês estão vendo aí, ele vai dar igual a zero? Vai uma dica de concurso, tá certo? Isso é um vetor. Se é um vetor, se a componente i não for igual a zero, o vetor não será igual a zero. De cara. Não precisa nem terminar a questão. Certo? Você vai ver que a componente i vai dar menos y menos 2e, né? Não é igual a zero já na componente i. E aí quando você for fazendo a questão, você vai ver que todas as outras têm números diferentes de zero, certo? Então esse escoamento é rotacional. Agora, se perguntasse qual a rotacionalidade, aí você tem que determinar o vetor rotacional. Mas ele só perguntou se o escoamento era rotacional ou não. Como a componente i já é diferente de zero, o vetor vai ser diferente de zero. Então o escoamento é rotacional, certo? Ele não é irrotacional. Bom, agora vamos para o último exercício desse slide. O campo de velocidade de um escoamento bidimensional é descrito por 4xy e mais 2x2 menos y2j. Esse escoamento é irrotacional, ou seja, você tem agora o meu u é 4xy e o meu v é igual a 2x² menos y². Certo? Então eu vou pegar u e v e w é 0, óbvio, né? W tem que ser 0. Então eu vou voltar lá para a tela do escoamento do rotacional, né? Para a gente calcular. Aqui, ó. Então você pode usar ou a equação lá em cima ou o seu somatriz, tá certo? E aí você vai ver, por exemplo, ó, que dw é 0, né? Porque não tem componente w, w é 0, então isso aqui é 0. dvdz, você vai ver que v não tem componente em z, portanto isso aqui também dá 0. Então minha componente i dá 0, dvdz, quando você fizer vai dar 0 porque u não tem componente em z, dw dx não tem w, se dá 0. E o último aqui, dv dx vai dar 4x, du dy vai dar 4x. 4x, 4x menos 4x é 0. Então todos os termos aqui vão ter componentes i, j, k, 0. Portanto esse escoamento é irrotacional. Com essas velocidades, essa velocidade que foi dada, né? Esse escoamento não pode sofrer rotação, certo? Não pode sofrer rotação. E aqui a professora Camino encerrou os slides com uma representação do que uma partícula fluida pode sofrer. translação, saiu de um ponto a outro, rotação e também deformação angular e linear, certo? Uma partícula pode sofrer as 4x sem nenhum problema, ok? Ok ou não? Tem um problema nessa minha frase, qual é? Vou direto ao assunto. É possível ter deformação angular e linear simultaneamente? E aí? É possível ter deformação linear e angular? Não, não é. A deformação linear é aquela deformação de compressão ou alongamento, onde os ângulos não mudam. E a deformação angular é aquela em que o ângulo muda, certo? Então a principal diferença é que se houver deformação angular, a deformação linear não pode existir porque ela está restrita ao ângulo ficar fixo. Certo? Essa é a diferença entre elas. Então aquela figura tem deformação angular, tá? E você muda totalmente os ângulos. Ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um exercício de Navier Stokes. Deixa eu fechar isso aqui. Para vocês entenderem como é que aplica a conservação do momento, né? No meu probleminha de Navier Stokes. Inclusive eu vou precisar, para facilitar a vida da gente, de uma figurinha. Deixa eu colocar aqui no Google. Socoamento de Coet. Deixa eu ver aqui nas imagens. Vou colocar essa aqui, eu acho. A figura do Wikipédia, mas eu só quero a figura, não tem problema não. Então olha só. Essa figura que eu vou usar para falar um pouquinho sobre a equação de Navier Stokes aplicada para o escoamento de Coet. Mas aí primeiro vamos ler o problema, certo? Bom, considere um escoamento em regime permanente entre duas placas infinitas, uma móvel e outra fixa. Esse é o chamado escoamento de Coet. Professor, duas placas infinitas? Bom, claro que a gente não vai ter como ter duas placas paralelas infinitas. Mas, imagine um cilindro com um mancal dentro, certo? O mancal se movimentando dentro do cilindro, né? E isso, todo veículo tem um mancal dentro de uma... Um eixo dentro de um mancal, né? Então o eixo está se movimentando no mancal, é um cilindro dentro de outro, certo? Esse movimento, se você pudesse esticar ele para duas dimensões, você ia ver duas placas paralelas. Uma parada e a outra se movendo com velocidade constante, que é o eixo se movendo dentro do mancal, certo? Então isso é algo que, apesar de a gente não ter placas paralelas infinitas, mas como eu tenho um cilindro dentro de outro, uma movimentação constante, Então eu tenho sim essa realidade física de um escoamento com essa característica, certo? Elas são paralelas e horizontais. Neste escoamento, as partículas se deslocam apenas na direção x, que é paralela às placas. E não existem outros componentes do vetor, ou seja, v igual a zero e w igual a zero. Ele pede para obter o perfil de velocidade para este escoamento, certo? Então o perfil de velocidade para este escoamento será obtido pela equação, veja, eu estou querendo velocidade, certo? Então eu vou partir das equações de Navier-Stokes. Eu coloquei aqui as três equações de Navier-Stokes, porque três, direção x, direção y e direção z, certo? As três, porque a gente vai precisar. Na prova vocês vão inclusive ter isso aqui para facilitar a vida de vocês, certo? Como nesse problema ele falou que o escoamento se dá na direção x, aí é onde eu vou colocar aqui na minha figura, para vocês verem, seria mais ou menos isso. A placa de baixo está parada e a placa de cima está se movendo com a velocidade constante, que eu vou chamar de U maiúsculo, certo? Como a gente já aprendeu na primeira unidade, as partículas se movem com a velocidade mais próxima possível daquele objeto que a rodeia. Então na placa de baixo, a velocidade do fluido é quase zero. Na placa superior, a velocidade do fluido é praticamente a velocidade da placa superior, certo? Eu posso fazer essas considerações. E ela cresce linearmente. Trata-se de um fluido newtoniano, onde o crescimento da velocidade é proporcional e linear, certo? Então, eu quero resolver esse problema, eu vou pegar esse probleminha aqui, né? E vou partir para as equações Navier-Stokes. Então vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz hoje pela manhã, fazendo os cortes para vocês visualizarem. É mais futuro do que eu já apresentar cortado. Então depois que eu cortar eu apago, certo? Mas olha só, eu pego a equação Navier-Stokes na direção x. Lembrando que a equação Navier-Stokes é rho du dt. Esse du dt aqui representa o mesmo que aquela primeira integral que varia com o tempo, certo? E tem a ver com o regime ser permanente ou não. Então, essas três aqui representam as forças superficiais, ou, desculpa, a segunda integral, né? Que não varia com o tempo. Rho g representa as forças de gravidade. E esse restante aqui representam as forças superficiais, certo? O problema diz que o escoamento é permanente. Ele também diz que só tem velocidade na direção x, portanto v e w são iguais a zero. E a gravidade não age em x. É isso que não é o problema que diz. Somos nós que sabemos disso. O que é que acontece? Vou fazer os cortes aqui, ó. Se o escoamento é permanente, du dt é zero, porque não tem variação de nada com o tempo. Se v é igual a zero, todo esse termo aqui é igual a zero. Se w é igual a zero, todo esse termo é igual a zero, certo? Se não tem gravidade agindo, esse termo será igual a zero. E eu vou ficar apenas com esta equação, que agora eu vou apagar, porque ela já está aqui embaixo, que eu já tinha digitado, certo? Então, está aqui, ó. Certo? Mas eu também sei, vou fazer a mesma coisa, vou copiar essa equação aqui, certo? E aí agora vamos para a figura, para vocês verem o seguinte. Olha só. Se você pegar a velocidade, ela não varia em x. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto x aqui qualquer, a velocidade será sempre a mesma. Não varia em z, que seria para dentro da imagem. Mas em y, se eu pegar num ponto y qualquer, mudando o y, está vendo quando eu mudo o y, como a velocidade muda? Porque quanto mais próximo de zero, de y igual a zero, a velocidade se aproxima de zero. Quanto mais próximo de y igual a h, que é a distância entre as placas, eu vou ter y, velocidade mais próximo de u máximo. Então, minha velocidade, ela só varia em y. Ela não varia em x, e nem varia em z. Veja, existe uma diferença entre dizer que varia, e que tem velocidade. A velocidade é em x, mas ela não varia nas posições x, ela varia com relação a y. Se eu pego a mesma posição x e vou mudando o valor de y, está vendo? Agora, se eu pego a mesma posição y e vou variando x, minha velocidade em x permanece constante. É isso que eu estou dizendo. Então, a derivada de u só é diferente de zero quando eu derivo em relação a y. Quando eu derivo em relação a x ou a z, ela é igual a zero. Com isso, esse primeiro termo aqui vai dar igual a zero. E se ele dá igual a zero, densidade vezes zero vai dar zero. Certo? dpdx permanece aqui. μ também. Só que aí aqui, derivada segunda com relação a x, se a primeira é zero, a segunda é mais ainda. E aqui, derivada segunda com relação a z, se a primeira é zero, a segunda mais ainda. Então, minha equação fica reduzida a isso aqui. Que eu mais uma vez vou apagar, porque eu já tinha digitado ela aqui. Então, zero igual a menos dp, dx mais mi, d ao quadrado de u, d y ao quadrado. Aqui faltou esse d y, aqui em todos, tá? Vocês corrigem depois aí, faltou d y ao quadrado. D z ao quadrado, d x ao quadrado. Então, eu vou até, a partir desse aqui, corrigir, para não ficar com esse errinho aí. y ao quadrado. Depois eu corrijo os outros lá em cima. Certo? Então, com esse entendimento aqui, eu vou apenas reorganizar, tá vendo o que eu fiz aqui? Passei o dp, d x para o outro lado e 1 sobre mi dividindo. Então, derivada segunda de u com relação a y é igual a 1 sobre mi dp, d x. Certo? Aí você vai poder integrar agora. Integrar dos dois lados, né? Em relação a y. Quando eu fizer a integração com relação a y na primeira vez, esse primeiro termo vai reduzir uma potência, né? De quadrado para d u, d y. E o segundo termo vai dar esse mesmo número, que é constante, vezes y, mais uma constante. Por quê? Porque eu tenho integração indefinida, eu não tenho os limites. Então, tem que aparecer uma constante. Agora, eu quero a velocidade. Então, eu vou integrar uma segunda vez. Certo? Quando eu integro a segunda vez, aí eu vou ficar com d u, d y integrando, vai ficar u. Essa aqui, ó. Isso é constante, né? Esse valor todo aqui, ó. É constante, menos o 2. Só que quando eu integro a y, fica y ao quadrado sobre 2. Então, vai dar isso tudo aqui. Mais c1y, que é a constante quando integra, aparece o y. E uma segunda constante, c2. Quando eu olho a minha figura, eu vou ver que, em y igual a zero, a velocidade u é igual a zero. Em y igual a h, que é a distância entre as placas, e minha velocidade u vai ser u maiúsculo. Eu vou usar u maiúsculo aqui. Certo? Então, usando essas condições de contorno, eu vou substituir. Fazendo a primeira condição, quando eu usar a primeira condição, u igual a zero, isso aqui vai dar zero, porque y ao quadrado é zero. Isso aqui vai dar zero, porque y é zero. Então, c2 vai dar igual a zero. Minha primeira condição de substituição resulta em c2 igual a zero. Então, já achei uma constante. Agora, eu vou para a segunda substituição, que é quando y é igual a h e u minúsculo é igual a u maiúsculo. Certo? Que é a velocidade máxima. Então, no lugar de u, eu escrevi u maiúsculo. Repito, 1 sobre 2.000 dp dx. No lugar de y, eu escrevi h ao quadrado, mais c1 no lugar de y, h. Aí, eu isolo c1, está aqui, c1h igual a u, menos 1 sobre 2.000 dp dx h ao quadrado. E aí, passo o h dividindo, vai minha equação, o meu valor de c1 vai ser u sobre h, menos 1 meio de dp dx sobre mi, vezes h. Agora, eu vou substituir c1 e c2 na minha equação de velocidade. Substituindo c1 e c2 na minha equação de velocidade, eu vou ficar com esta equação aqui, está vendo? Eu repeti essa primeira parte, lá em cima, igualzinho. No lugar de c1, eu escrevi o valor de c1 e c2 é igual a zero. Aí, aqui, eu só fiz um arrumado, para ficar mais bonitinho, ou seja, eu coloquei o 1 sobre 2.000 dp dx em evidência, y ao quadrado, e aqui, menos hy. E o u sobre hy, eu coloquei antes de todo mundo. Certo? Ora, quando y é igual a zero, o que acontece com a velocidade aqui? Quando y é igual a zero, qual é o valor de u? U minúsculo. Deixa eu fechar essa figura. É zero, né? Vamos lá conferir. Ora, se y é igual a zero, esse primeiro termo vai dar zero. Zero, menos zero. Então, vai dar tudo zero. E a gente viu que isso era uma condição de contorno aqui em cima. Ai, meu Deus. Está aqui em cima. y igual a zero, u igual a zero. Agora, vamos substituir y igual a h. O que acontece aqui com o minúsculo? Vai dar igual a quanto? vai dar u. Por que eu sei disso? Vamos substituir, né? Então, eu tenho... No lugar de y vai ficar h. Então, o h sobre h vai dar u. e aqui vai ficar h ao quadrado menos h ao quadrado. Isso vai dar zero. Então, esse segundo termo inteiro vai dar zero. E a velocidade vai ser essa. Com essa equação, eu posso achar a velocidade em qualquer ponto entre as duas... entre as duas retas... as duas paralelas, né? No caso, as duas placas paralelas. Certo? Esta é a minha... solução de velocidade para duas placas paralelas, uma fixa e outra com velocidade constante. É possível as duas se movendo, é possível as duas paradas, é possível na direção y, onde a gravidade age, né? Então, esses exercícios vocês vão ter para fazer aí no questionário, nas lixas, etc. Esse slide aqui também tem uma segunda questão que ela também está no Fox. Eu sugiro a vocês que vocês tentem fazer ela. Ela está vendo? Ela tem um ângulo em relação à gravidade. Então, a gravidade vai aparecer aqui com um ângulo. Tentem fazer. E se tiver alguma dúvida, vocês olham lá no Fox, exemplo 5.9. Certo? Ele tem em todos, essa questão. Só não lembro se é 5.9 em todas, mas tem essa figura. Certo? Você vai procurando lá no capítulo 5, você vai encontrar essa figura aqui. Certo? Então, esse é um... Esse é um... É um problema interessante vocês fazerem, porque tem influência da gravidade. E a última questão, ela pede a pressão quando ele dá um campo de velocidade. E a gente já viu que velocidade pode ser relacionada com relação à pressão, como? Força é massa vezes velocidade. Quando você tem pressão vezes área da força. Usando essas informações, você consegue chegar no seu campo de pressão aí. Certo? Eu fiquei até de... Vou postar mais tarde, certo? A solução dessa questão 5.9, junto com essa que eu acabei de fazer, que foi até bom ter visto os erros que eu tinha colocado faltando ao quadrado lá, né? Vou corrigir e mandar no CIGAR as duas soluções, para vocês poderem ter e se basear. Mas eu sugiro que vocês tentem realmente, para que vocês não... Não... Fiquem só copiando, certo? É... Bom, com isso a gente termina o conteúdo, né? Não tem mais conteúdo até a prova, mas vai ter muito exercício. Amanhã, quinta, sexta, a gente vai fazer bastante exercício, para que vocês fiquem bem preparados para a prova. Certo? Alguma dúvida? Alguma observação que vocês queiram fazer? Para a apresentação. Bom, gente, então... Boa tarde. Tenha um bom dia, um resto de semana aí. E vamos... Vamos continuar focados aí, né? Se você já tem o outro questionário, já foi colocado. São 17 questões. Então, esse segundo questionário tem a parte de... Equação de Bernoulli e essa parte de conservação de massa e energia. Certo? Então, mãos à obra aí. E tenham uma boa semana, tá? Obrigadão. E aí Abertura